Oi gente, adivinha onde eu estou? No hospital Maria Luzia Costa dos Santos, o hospital da mulher que fica aqui em Salvador. Estou de volta para conferir o impacto na vida de baianas como eu. Estou aqui com a doutora Ana Paula. Nosso hospital, ele atende todas as mulheres dos municípios da Bahia, das diversas especialidades, inclusive as pacientes vítimas de violência. Estou agora com a enfermeira Renata. Em quais casos o hospital tem atendimento 24 horas? Para as pacientes violentadas sexualmente. Essas tem um atendimento 24 horas. Não precisa marcar horário, não precisa ser por via de regulação. E o hospital está completando dois anos. O que é que mudou nesse tempo? Bom, crescemos com a oncologia. O centro de oncologia hoje fazemos quimioterapia para as pacientes que são diagnosticadas com câncer. Tá vendo gente? São com ações assim que a gente empodera e promove a autonomia das mulheres. Mas tira o sapatinho, bota o pé no chão, que as nossas conquistas estão só no começo. Beijos da tia! Tchau!